E olha gente, a partir de hoje a gente exibe uma série de três reportagens especiais sobre as transformações econômicas que as principais cidades da região passaram nas últimas três décadas. Desde que o SBT Interior foi inaugurado, Arassatuba viu o desenvolvimento da pecuária, comércio, indústria e do setor imobiliário. E agora a gente está na TV, na TVI. Inaugurando oficialmente as instalações da TVI Arassatuba. Quanta coisa mudou nesses 30 anos. Desde aquele dia 15 de novembro de 1991, quando foi inaugurada em Arassatuba a então TVI, hoje SBT Interior, Arassatuba já era conhecida como a capital nacional do boi-corpo pela quantidade de animais. Três décadas depois, a fama continua. Mas agora nem tanto pela quantidade de bois, e sim pela qualidade do gado produzido por aqui. Os principais criadores estão aqui. Ao mesmo tempo, nós temos o investimento desse pessoal na genética. Então, hoje Arassatuba é extremamente reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelos trabalhos que são feitos na melhoria da qualidade desse plantel. Que, obviamente, toda essa tecnologia é exportada para a melhoria da qualidade do plantel em outros estados e em outros países. Com as mudanças e as evoluções que foram acontecendo ao longo dos anos e que o SBT mostrou, a pecuária em Arassatuba se tornou também referência em melhoramento genético e venda de sêmen e embriões de animais selecionados. Com a redução na quantidade de gado, os pastos deram lugar para a lavoura. O plantio de cana-de-açúcar chegou forte e trouxe mais uma alternativa rentável para a cidade e região. Várias usinas se instalaram por aqui. Arassatuba é referência para 43 municípios e atrai milhares de pessoas que vêm à cidade para fazer compras, trabalhar, ir a consultas médicas, estudar e participar de eventos de entretenimento. A cidade, ao longo dos anos, viu nascer novos corredores comerciais, como a Avenida Odorim do Perenha, tudo registrado pelas lentes do SBT, que também acompanhou o crescimento de um supermercado de bairro, que agora tem quatro lojas e emprega mais de duas mil pessoas. Acompanhamos ainda a ampliação de universidades e os diversos cursos oferecidos, que fortaleceram o segmento. Outros estabelecimentos também surgiram para impulsionar ainda mais a economia do município, como os condomínios verticais e horizontais. 70% do PIB de Arassatuba, que é de R$ 9,31 bilhões, vem das áreas de serviços e comércio. E uma coisa também importante de se dizer, que é um perfil que vem mudando e vem mudando bastante, é o surgimento de uma área de tecnologia no município extremamente pujante. Esses 30 anos do SBT em Arassatuba foram marcados pela diversificação econômica. Indústrias históricas continuam em atividade após investimentos e ampliações, mas outros setores apareceram e se desenvolveram. A exemplo da energia solar. A cidade já tem 30 empresas do ramo e juntas gera mais de 500 empregos diretos. Arassatuba cresceu em tamanho e em quantidade de gente. Em 1991, quando o SBT foi inaugurado, a população da cidade era de 159.557 moradores. Agora, 30 anos depois, são 199.210 pessoas que vivem aqui. Crescimento de 25%. Faz mais ou menos, quase 30 anos que moro em Arassatuba. É uma cidade que eu escolhi morar aqui, faz o trabalho, me acolheu bem, graças a Deus. Novos bairros foram criados, urbanizados e consolidados. Em uma das primeiras reportagens, exibidas em 1991, a repórter Valéria Garbulho mostrou um problema sério da época, a formação de favelas e o surgimento do bairro Mão Divina. O projeto de desfavelamento da prefeitura de Arassatuba resultou no bairro Mão Divina, que abriga hoje 110 famílias. E as casas e os terrenos aqui são todos iguais e obedecem critérios estipulados pela prefeitura. 30 anos depois, o bairro está diferente. Foi asfaltado e os moradores, em breve, devem receber a tão sonhada escritura definitiva, prometida pela prefeitura. Essas quatro irmãs vivem no bairro desde a década de 90. Moram na mesma casa até hoje. Era mato, desde lá que era antes da ponte, eu era do tempo da ponte, que não tinha ponte. Era naquela época, a nossa era, quando nós ia mudar aqui para Mão Divina, não, bem lá atrás, era a linha de trem ainda, naquela época. Não tinha bar, não tinha mercado, não tinha nada. Começou, parece uma flor que vai subindo, vai abrindo, então uma árvore que vai nascendo. Foi crescendo, foi crescendo e hoje está aí, o bairro inteiro movimentado. São 30 anos do SBT Interior acompanhando o desenvolvimento da cidade e se desenvolvendo junto. Afinal, o tempo passou, o SBT cresceu, se reinventou, se modernizou. Nosso sinal, antes analógico, agora é digital. A programação do SBT Interior chega para 4 milhões de telespectadores que moram nos 202 municípios das regiões Noroeste e Oeste Paulista. O aniversário é nosso, mas o maior presente é ter você aí, do outro lado, acompanhando nossa programação todos os dias. Então, para você, muito obrigado. Essa história também é sua. É muito gostoso ter um canal de TV da nossa cidade que abrange a nossa região, cidades vizinhas também. Ela foi crescendo conforme tudo isso foi acontecendo, e isso tem nos contribuído e me ajudado muito. E o SBT faz parte da nossa vida, da nossa história. AOULDERS A E E Legenda Adriana Zanotto